E aí pessoal, tudo bem? Daqui quem fala é o Kiri, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje galera, ele traz pra vocês rap do Chopper, Chopper, é assim que fala, perdão se eu pronunciei errado, do One Piece, né? Sou um monstro, nerd hates, e vi aqui que tá na voz do Pedro, né pô. E fiquei sabendo, eu não assisti, tá? Eu não ouvi essa música ainda, porque ela é triste. Como eu já disse, no react anterior, eu falei que eu nunca assisti o One Piece, realmente eu nunca assisti, eu não sei quem é Chopper, não sei, a maioria das coisas eu não sei, entendeu? Mas, eu vou reagir com vocês na música deles, toda certeza música eu vou estar reagindo e colocando aqui no canal. Claramente, vai ter conteúdo de batalhas, tá? Vai ter react de batalha, vai ter, mas, né? Como eles voltaram agora, eu tô trazendo bastante conteúdo deles também, que é diariamente, né? Mas, vai ter conteúdo de batalha, de rimas e tudo mais, então, aguardem aí, que vai sair logo, logo, fechou? E vamos estar reagindo aqui, rap do Chopper, 7 minutos, sou um monstro, aí, né? Nerd Hits. E vamos lá, mano, em 3, 2, 1 e play. Onde dá pra ouvir o 7 minutos além do YouTube? Aonde? É o YouTube, teaser, livre na edição. Entendeu, né? Entendeu, né? Tem que soltar 7 minutos, fazemos de tudo, porque... Caralho, 7 minutos, 7 minutos. Caraca, a cor põe esses caras mó costas, né? Bom, vamos lá. Um beatzinho bem sentimental. Bem sentimental mesmo, tá ligado? Já foi a engenharia, mas eu perdi o meu resto. Parece muito bom. Parece que, né? Ele está falando É a história do Oviso É a história do Oviso Não basta sobrevivir Até comer uma mamãe O meu corpo se transforma O que eu sou Não sou animal E também não sou humano Acho que eu sou um monstro Acho que Ele decidiu me casar Tiros na minha direção Me chamaram de aperração Só se me rejei tonto No meio do frio Eu fui salvo O doutor só quis me ajudar Foi o único a se importar Mas ele quis me expulsar Começou a tirar Ele chorava com tristeza Porque eu tinha uma doença Essa relação É uma coisa Que eu gosto Eu tô com certeza É um pouquinho Que isso É uma coisa É uma coisa É uma coisa Que eu morro É uma coisa Que eu tomei É uma coisa Que eu tomei Que eu tomei Mas cometa esse erro Quero aprender medicina E eu, eu, eu Sinto muito Sobreviva pra me ensinar como curar o mundo O doutor tinha o sonho de fazer prontar Na sua terra flores de serigia Mas ele recebeu Chamando do rei Dizendo que os médicos do reino Estavam no Eter Antes de partir Pediu pra curar, cuidar de mim Ensinar medicina pra alguém como eu Teria aproveitado mais Se eu soubesse que era um padre Então ele partiu Quando ele chegou, todos estavam rindo Era uma matiz Ele chorava, mas de arrefe Preparou sua última pepita Como um pirata decidiria A fama que morreria E mesmo que eu derrame lágrimas ainda A sua memória dentro de mim vai tá viva Você me ensinou que as pessoas não morrem no fim da vida Elas morrem quando são esquecidas Realiza o sonho impossível Que ninguém jamais viu Como vai ser prontar Flores de cerejeira No frio Será que alguém como eu Me cura a doença Desse mundo todo Porque eu Sou um monstro Surge um garoto com chapéu de par Disposta a proteger a bandeira Que pro doutor Que pro doutor tanto importado Então também vou estar lutando Luffy me chama Pra fazer Partir do seu bando Mas eu não posso Olha pra mim Eu sou um monstro Eu quero ir Mas não posso seguir Meu coração O mundo não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia a gente acabe se encontrando Lágrimas nos meus olhos Quando eu sou Luffy gritando Vamos Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como faz-se prontar Flores de cerejeira No frio Será que alguém como eu Pode curar as doenças Desse mundo todo Que eu Não sou Eu sou um monstro Gostei da história do personagem Porque como assim Tipo Nerd Hits Eles demonstram o que Nas músicas A história do personagem mesmo De fato Eles colocam Um pouco da história do personagem Ali Durante a música E tudo mais E cara Eu não sei como funciona One Piece Sendo bem sincero Eu já assisti Dragon Ball Tipo assim O anime que eu assisti Quando eu era criança Dragon Ball Então tipo Pô Eu sei que Dragon Ball É separado por sagas Tem várias sagas E tudo mais Mas vamos ver Eu não sei como funciona Mas tem muito episódio Então tipo assim Eu vou parar pra assistir um bom dia Vou ter que Sei lá mano Assisti Tipo Mano Não sei Porque mano É muito episódio Eu não sei como me imaginar Porque eu basicamente Por si só assim mano Já assisti Dragon Ball Já assisti Death Note Death Note já tem nem 50 episódios Mas É Fora isso tipo assim Naruto Eu nunca consegui terminar Naruto Pra ser uma noção Nunca terminei o Naruto Em si Por conta mano Que é um monte de filler É Muito grande os episódios Então pra mim Ver um anime tão extenso mano É difícil Tá ligado Muito difícil Então pra mim Na questão de One Piece Eu nunca assisti mais coisas As pessoas que assistem E mano tipo As pessoas assistem de muito tempo sabe Tipo assistem Elas tão assistindo até hoje Pra tá terminando Tá ligado Então tipo assim É muito tempo Você investindo Numa obra né Porque tipo assim É uma obra né Esse anime é uma obra Se não fosse bom Não estaria rendendo até hoje né Porque querendo ou não Ele é repercutido de uma forma positiva E tudo mais Mas é isso mano Eu gostei muito da música do Chopper Acho que é assim que se pronuncia né Chopper né One Piece Nerd Hit 7 minutos Mano curti um pouco da história dele né Que devemos ver mais aqui Em breve vai ter novos lançamentos 7 minutos Amanhã no caso Vai ter mais lançamentos E é isso Vou trazer todas as músicas Vou trazer as 70 músicas Pra vocês aqui Estarem reagindo comigo Fechou E é isso Até o próximo vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E mano vamos para rumo aos 10 Ó nós ta rumo aos 10 mil inscritos 10 mil Então mano se você não é inscrito Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Que isso é muito importante Fechou E é isso família Tamo junto Até o próximo vídeo E falou